O Economic Calendar está movimentado nesta quarta-feira. Vamos lá! O índice de preços ao produtor de dezembro da Alemanha é o primeiro item às sete. Os preços ao produtor têm caído pelos últimos quatro meses, e esse anúncio deve registrar mais uma queda. O importante relatório de empregos do Reino Unido de novembro sai às 9h30. O relatório anterior mostrou mais queda do desemprego, mas notou que o crescimento dos salários continua fraco. O sentimento econômico ZEW da Suíça de janeiro segue às 10h. O índice se recuperou em dezembro, e tinha caído para exatamente zero ponto no mês anterior. À 1h30 de Greenwich, teremos dois anúncios sobre a economia americana em dezembro, incluindo o aguardado índice de preços ao consumidor. A inflação anual acelerou em novembro, subindo para o maior nível desde o final de 2014. As licenças de construção cresceram mais do que o esperado em novembro, por causa de um forte aumento de moradias de uma família. As vendas de manufatura do Canadá de novembro também saem neste horário. As vendas registraram a terceira queda mensal consecutiva em outubro, pois remessas de petróleo do setor aeroespacial e maquinário caíram. O Banco do Canadá vai divulgar sua aguardada decisão de política monetária às três. Alguns economistas esperam um corte de taxas, mas por outro lado, os formuladores de política podem estar relutantes em fazer com que o dólar canadense caia ainda mais. O índice de performance de manufatura da Nova Zelândia de dezembro está agendado para 9,30. O índice ganhou 1,5 ponto em novembro, impulsionado por um forte crescimento de novos pedidos e do emprego. As expectativas de inflação ao consumidor da Austrália de janeiro saem à meia-noite. A inflação anual antecipada cresceu em 0,5% em dezembro. O índice RICS de preços de imóveis do Reino Unido de dezembro segue um minuto depois. O índice diminuiu em novembro, mas continua próximo ao seu maior nível em mais de um ano por causa da contínua escassez de propriedades. O índice de atividade de todas as indústrias do Japão de novembro encerra essa agenda movimentada às 4,30. O índice voltou a crescer em outubro, revertendo três meses de quedas. Eu sou Louise McCauley e este foi um resumo dos anúncios de quarta-feira, 20 de janeiro. Nosso próximo calendário cobrirá os principais eventos de quinta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho